Tia, eu tô vendo coisa. Eu pensava que não ia te ver nunca mais. Por que você e o tio demoraram tanto pra voltar? Ai, tia, eu não parava de pensar em você. Aconteceu tanta coisa enquanto você tava fora, sabe? Mudei de escola, anjei novas amigas. Ah, e finalmente conheci o zoológico. Tia, adorei. Pena que você não tava lá comigo. Você ia morrer de medo daquela onça. Era enorme. Tia, só queria te dizer que você é a melhor tia do mundo. A gente precisa comemorar. Bora no shopping tomar um sorvete? Você não pode? Por quê? Consulta marcada. A senhora tá doente? Não. É o que, então? Um bebê? Eu vou ter um priminho? Meu Deus!